Salve galera, aqui quem fala é o Dark E bom galera, hoje eu vou mostrar pra vocês como pegar a skin animada do Raptor Essa skin foi disponibilizada em um evento que o Ark disponibilizou aí pra comemorar né A abertura da série animada do Ark e ela disponibilizou uma skin de Raptor gratuita E eu ensino pra vocês como pegar Clica na âmbula lá em cima e como vocês podem ver aqui ó Está o nome aqui no canto superior direito Free Animate Raptor Costume Essa aqui você tem que clicar e clicar aqui no meio onde vai abrir um vídeo pra você ganhar a skin O vídeo vai ser aberto aqui ou no navegador ou no próprio Youtube Você pode pausar aqui o vídeo, não precisa nem assistir E pode deixar essa aba aberta Após entrar no Ark já vai aparecer aqui ó que você ganhou a skin Essa skin aqui é uma skin bem bonita, é como se fosse uma animação Uma skin animada pro Raptor que você pode equipar no Raptor E algumas coisas que algumas pessoas me perguntam é se tem limite pra pegar essa skin Eu vou fazer o teste aqui se eu consigo pegar outra skin já tendo coletado essa Antes disso eu vou jogar a skin aqui dentro da Argentavis pra não tá no meu inventário Pra não dar nenhum bug ou tudo mais E vamos tentar aqui agora É o mesmo processo pra tentar pegar outra skin Só que você abrir aqui e vai abrir o vídeo novamente Você só pausa novamente o vídeo e volta lá pro jogo Que se der certo nós vamos conseguir pegar duas skins Pausar aqui o vídeo Vamos ver se nós conseguimos né Que já tá essa tela aqui já E sim, conseguimos pegar duas skins do Raptor E isso foi muito bom Eu não sei se tem limite Pra pegar esses skins Ou se é infinito Você pode pegar quantos skins vocês quiserem Inclusive pode até fazer um bando de Raptor animada Ia ser muito bacana Um bando de Raptores animados Muito bacana mesmo E agora com as duas skins aqui Eu vou guardar uma obviamente E vou testar aqui no meu Raptor Colocando essa skin Eu recomendo muito que vocês peguem essa skin Porque provavelmente não vai ficar essas skins aí Pra vida toda Então é muito importante você ter Porque isso vai virar um item raro Já abri aqui o Raptor Olha como vocês podem ver aqui No nome traje Tem até alguns níveis pra upar aqui Tem um nome traje debaixo da cela ali Olha Pra equipar a skin A skin tá no meu inventário Mas já tá aparecendo pra equipar no Raptor Tá vendo que a skin tá no meu inventário E já tá aparecendo pra equipar no Raptor A skin você pode equipar e desequipar A hora que você quiser A skin não dá nenhum atributo ao bicho Não dá mais dano Não dá mais agilidade Nada disso Por enquanto Essas skins não dão nenhum atributo Tem certeza futuramente Algum skin pode dar algum atributo Ou não Eu acho que essas skins aqui É como se fosse um teste Para a introdução das skins aqui no Arc Mobile Futuramente Eu acho que vai ter muitas skins De outros dinos diferentes Com outras dinâmicas Outras tonalidades E tudo mais Deixa eu tentar mostrar melhor ele pra vocês aqui No sol Pra vocês verem como é bacana essa skin Uma skin bem bacana Bem bacana mesmo Olha só Deixa eu tentar dar mais um ampliado aqui Parece realmente um cartoon Não parece que é um dino primitivo e tudo mais Dá até uma cara diferente pro Arc E uma jogabilidade bem bacana E também você pode tirar a skin E colocar a hora que você quiser Isso não interfere em nada no bicho E como eu disse pra vocês Eu recomendo muito que vocês peguem Porque provavelmente essa skin vai ficar rara Se não ficar rara Ela vai vir pra loja pra vocês comprarem E aproveitar que agora tá gratuito Pra vocês coletarem É muito bonito Muito bonito mesmo esse skin Sinceramente Eu acho que futuramente vai ter Sim Outros skins Como skins de Rex Outros skins de outros vídeos Que vai vir em eventos Tipo Halloween Ano Novo Isso aqui foi uma introdução bem básica Que vai se expandir bastante Pelo ar Tenho certeza Porque as skins Dão uma dinâmica bem diferente pro jogo E você pode alterar O visual de qualquer dino Que você tem Com uma skin determinada Essa skin é bem bacana Bem bonita E já estamos esperando Por mais dessas daqui Então é esse galera O vídeo já ficando por aqui Quem gostou deixa o like Se inscreve no canal Comenta e compartilha E aí E aí E aí E aí Obrigado.